Fala minha vaquerama, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar sobre a dupla que está chegando entre o podio na terceira colocação que é o cavalo Rei Bingduck, que está na quarta colocação Ele que está chegando para ficar entre o top 3 Eu acho que não tem mais como o terceiro lugar Passar o Pokémon, apenas só o Mestre Apolo, que tem chance de fazer um feito inédito Ganhar todas as vaquejadas, tirar as classificações Mas não sei né galera, porque tipo, Renan e Renato são irmãos E o cavalo que Renato corre é o Mestre Apolo E Renan está com mais de 150 pontos no cavalo do Pokémon O Renan está na liderança, o Delvan Almeida está na segunda colocação Semana passada, o Delvan Almeida tirou duas vagas, 20 pontos Mais as três senhas batidas Então, subiu um pouco comparado ao Renan Pois Renan tinha batido só duas senhas e tirou uma vaga E o Delvan bateu três senhas e tirou duas vagas E está sendo realizada a grande vaquejada em Campina Grande, Paraíba No Parque Maria da Luz, eu vou estar lá trazendo conteúdo para vocês Rei Bing Doc e Delvan Almeida já gravaram sua senha, já fizeram geral de quatro bois Eles bateram a sua senha no último rodízio Acabou de finalizar agora a categoria profissional Daqui a pouco saem mais vídeos atualizando vocês Sobre o Pokémon Renan Tobias Grandes vaqueiros E daqui a pouco sai quem bateu a senha no dia de hoje na categoria profissional Bateu o Wesley Safadão no profissional Estava o Peixe da Lama, Cristão Bel estava na resenha Então galera, já vai comprando o bilhete aí Do Agro da Sorte por apenas R$1,89 Tem sorteios, tem toda semana Tem bilhetes premiados Você pode ganhar um bilhete premiado Se você comprar e ganhar uma quantinha em dinheiro E também vai no link e acesse o meu CD O link da sua música, YouTube Sport5 Do meu novo lançamento Tchau, fiquem com Deus Tchau, tchau